Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre o sistema nervoso animal. E antes de começar eu peço para vocês se inscreverem no canal para dar aquela força. Vamos começar falando sobre simetria. Então os animais podem ser simétricos ou assimétricos. A simetria acontece quando existe uma semelhança, uma certa proporcionalidade entre regiões opostas do corpo do animal. Então os animais podem ser assimétricos, quando existe assimetria, que é o formato corporal irregular. A gente tem aqui na imagem uma esponja que você não consegue, se você olhar bem, você não consegue dividir ela em partes iguais. Consegue? Não consegue. Por quê? Porque ela é assimétrica. Os animais também podem ter simetria radial, que é quando a forma do seu corpo, o seu corpo possui uma forma que pode ser dividida em várias partes iguais, em várias partes semelhantes, a partir do centro. A gente tem como exemplo a estrela do mar. Aqui eu dividi ela em cinco partes iguais. Como ela pode ser dividida em cinco partes iguais, em cinco partes semelhantes, ela possui simetria radial. A simetria bilateral ocorre quando o corpo do animal pode ser dividido em duas partes iguais, em duas partes semelhantes. Como exemplo, nós temos os vertebrados, nós também temos os artrópodes, os moluscos, algumas equinadermas e por aí vai. A gente pode ver aqui na imagem, a moça, do rosto dela dividido, em duas partes semelhantes. E a gente começou a falar sobre a simetria, com a simetria, porque foi a partir da simetria bilateral que surgiu a cabeça dos animais e, consequentemente, a centralização do sistema nervoso. Então foi a partir da simetria bilateral que começou a surgir o cérebro. A coordenação nervosa nos animais envolve três ações. A primeira é que o animal tem que receber um estímulo, depois esse estímulo vai ser traduzido, o sistema nervoso vai entender se o estímulo foi visual, se foi auditivo, se foi na pele, se foi através do tato, e vai emitir uma resposta para esse estímulo. As ações que o sistema nervoso vai realizar, elas estão relacionadas com os neurônios. Os neurônios são células nervosas que transmitem impulsos nervosos para todo o corpo do animal, eles também processam as informações que recebem, então eles processam aquele estímulo que eles recebem, e também emitem respostas com os sons ao tipo de estímulo que eles receberam. O impulso nervoso é um sinal elétrico que entra pelo dendritos, que é uma das partes do neurônio, percorre o corpo celular e sai pelo axônio para outro neurônio. A gente está vendo aqui a imagem, o sentido que o impulso nervoso faz. Então ele vai lá dos dendritos, passa pelo corpo celular, passa pelo axônio em direção ao neurônio seguinte. E o local de encontro entre os neurônios é chamado de sinapse. A gente está vendo aqui na imagem o finalzinho do axônio, entrelaçado ali no corpo celular e nos dendritos do neurônio seguinte. Então essa parte em que é o encontro desses neurônios é chamada de sinapse. Também existem gânglios, que são agrupamentos de neurônios que ficam próximos da coluna vertebral e atuam como interligação dos neurônios com estruturas do organismo e os nervos, que são prolongamentos de vários axônios. Vamos falar agora sobre o sistema nervoso nos invertebrados. Os quimidários são os animais mais simples a apresentar células nervosas e os neurônios se distribuem por todo o corpo e se comunicam com os músculos. A gente está vendo aqui uma hidra, onde a gente pode ver uma rede de neurônios distribuída por todo o corpo do animal, desde os seus tentáculos até a base. Os echinodermos possuem células nervosas em volta do intestino e cordões nervosas nos braços. A gente pode ver aqui uma estrela do mar, onde a gente tem que ver ali um anel nervoso, um anel neural em volta ali do intestino e nervos radiais nos braços, no caso aqui da estrela do mar. E agora, já com os plateumíodos, a gente começa a ver o início da cefalização, que é os neurônios formando gânglios na região da cabeça. Então a gente pode ver aqui uma planária, com gânglios ali onde fica a região da cabeça dela. E cordões nervosos ao longo do corpo do animal. Os anelídeos possuem glânglios cerebrais e um cordão nervoso ventral, onde ele apresenta dois gânglios por cada anel do corpo do animal. Os moluscos e os artrópodes já seguem esse padrão de sistema nervoso parecido com os anelídeos. Então a gente possui também glânglios cerebrais, com cordão nervoso ventral e gânglios distribuídos pelo corpo. Vamos falar agora sobre o sistema nervoso dos vertebrados. Então o sistema nervoso dos vertebrados é formado por um eixo central, que se localiza dorsalmente no corpo, que é o sistema nervoso central, que na imagem, como exemplo, tem um ser humano, onde o que está pintado de vermelho é o sistema nervoso central. E também é formado por ramificações que saem e também chegam na parte central, que saem e chegam do sistema nervoso central, que é chamado de sistema nervoso periférico. Que a gente pode ver aqui na imagem, que é toda essa parte azul, essas linhas azuis, que atingem todo o corpo do animal, nesse caso o nosso corpo. O sistema nervoso central dos vertebrados é formado pelo encérfalo e pela medula espinal. Ele é protegido por ossos e membranas. O encérfalo é protegido pela caixa craniana e a medula espinal pela coluna vertebral. A gente já viu em aulas passadas que a coluna vertebral tem um orifício, as vértebras possuem um orifício por onde passa a medula. E também são protegidos pelas três menínges, que são três membranas que ficam abaixo dos ossos. O encérfalo é formado pelo cérebro, pelo cerebelo e pelo tronco encefálico. E o tronco encefálico, por sua vez, é formado pelo bulbo e pela ponte. O cérebro é responsável pelos pensamentos, pela fala, pela memória e pela inteligência. Ele recebe e processa as informações captadas pelo nosso corpo. Então, se você se fura o dedo no espinho de uma rosa, esse estímulo vai chegar até o cérebro. É nele também que se localiza os centros de sede, de fome e de temperatura corporal. O cerebelo controla a ação dos músculos e é o centro do equilíbrio corporal. E o tronco encefálico faz a comunicação entre o cérebro e a medula espinal, sendo que o bulbo controla os batimentos cardíacos, movimentos respiratórios e transpiração. E na ponte, os nervos que conduzem os impulsos que chegam ao encérfalo e parte dele se cruzam. A medula espinal é formada por uma massa de tecido nervoso, que é ligada ao tronco encefálico. Ela é banhada por um fluido protetor, além da coluna e da imenis, então ela tem mais uma proteção. Sendo que esse fluido protetor banha toda a parte central do sistema nervoso. Os tecidos nervosos são difíceis de se regenerar. Então, se você tem algum dano em algum neurônio, é muito difícil de se regenerar. E por isso que a proteção da medula espinal é essencial. Então, você tem neurônios cumpridos na medula espinal, que caso você sofra algum acidente, você corre sérios riscos de danificar esse neurônio que está presente na medula. E pode ficar sem perder o movimento de alguma parte do corpo, inclusive dos pulmões, que pode levar até a morte. Vamos falar agora sobre ato reflexo e arco reflexo. O ato reflexo é uma ação involuntária resultante de um estímulo. Então, você bota a mão numa panela quente, no caso aqui da imagem, um ferro de passar roupa quente. Você botou a mão naquela panela e você sem se dar conta já soltou. Antes mesmo de você perceber o que aconteceu, você soltou. Por quê? Você colocou a mão, esse estímulo chegou na medula, a medula emitiu uma resposta e você soltou a mão. Fez os seus músculos soltarem a mão antes de você sequer perceber o que tinha feito. Isso é o ato reflexo. E o arco reflexo é o trajeto que esse impulso faz e as estruturas que são usadas para transmitir o impulso. Então, a substância cinzenta da medula espinal é responsável pelo arco reflexo. Por que é arco? Você coloca a mão, esse impulso vai até a medula e depois volta com uma resposta. Isso é formando o arco. Por isso é chamado de arco reflexo. O sistema nervoso periférico é formado pelos gânglios e nervos que saem do sistema nervoso central e se comunicam com todos os órgãos e regiões do corpo. A gente pode ver aqui na imagem, que já viu anteriormente, mas agora a gente está falando da parte azul. Da parte das linhas azuis que é o sistema nervoso periférico, que chega até todas as partes do corpo. Eles trazem o impulso até o sistema nervoso central. Então, você sofre um estímulo, esse estímulo vai ser levado até o sistema nervoso central pelo seu sistema nervoso periférico. E depois, o sistema nervoso central vai emitir uma resposta e o sistema nervoso periférico vai levar a resposta consoante ao tipo de estímulo. Os nervos do sistema nervoso periférico, eles produzem impulsos nervosos que coordenam atos involuntários. Como, por exemplo, como eu falei anteriormente, retirada da sua mão rápida de uma panela quente ou, inclusive, os batimentos do coração, os batimentos cardíacos. Então é isso, pessoal. Chegamos ao fim dessa aula. Passei as informações mais importantes relativamente ao sistema nervoso dos animais, onde isso inclui o nosso próprio sistema nervoso. Falei sobre o surgimento do cérebro com a simetria bilateral. Falei sobre o sistema nervoso central, o sistema nervoso periférico. E chegamos ao fim, então, dessa aula. Um grande abraço e até a próxima. Falei sobre o sistema nervoso. Falei sobre o sistema nervoso. Obrigado.